Pessoal, aprendi na internet. Se você quer consumir um ovo rapidamente e não quer esperar o prazo de 15 minutos para cozinhar ou não quer sujar a cozinha com gordura, você pega um copo de água, abre o ovo, quebra o ovo, coloca o conteúdo dentro da água um pouco de vinagre e sal e um minuto no micro-ondas. O resultado, olhem só, não fica muito bonito. E depois você peneira, depois você peneira e voilá, está aí o resultado.